Esse cara tem um X aqui banido já. Vamos jogar Ciliana? E5, C5, C6. Vamos de C6? Carocan? E aí? B6 não dá, né? Dá pra jogar G6, que é esquisitão. Vamos tentar ganhar no xadrez o cara ou não? Isso aqui é teoria, né? O cara vai conhecer uns 5 lances, eu não sei nada. Vocês querem jogar o que aqui? Trocar em E4? C6. Tá, em homenagem ao Giovanni, essa linha de velho aqui. Não vou ganhar nunca desse cara, Giovanni. Como é que eu vou ganhar desse cara jogando isso? Bispo F5, Bispo G6. This is the main line. We're gonna play Nd7. H6. Bishop here. Take here. Knight here. Ganhar no xadrez? É que é ruim ganhar no tempo essas posições. Não consigo criar nada, né? This is the main line. Tem uns A5 que jogam aqui, às vezes. Qualquer capivara? Tá ofendendo, hein, Giovanni? Tá ofendendo. Tá ofendendo. Vamos tentar jogar A5, A4. Vamos ver o que ele faz aqui. O cara tá limpo, não? Apesar dessa foto. Donald Trump. 1.400 partidas, vitórias, derrotas, variação pequena nos últimos 30 dias. Beleza, me convenceu. Tá limpo também. Tá limpo. Como é que a gente descobre quantos que sobraram da rede do Naken? Vou fazer uma enquete, talvez. He plays Kb1. I'm gonna keep advancing my pawn here. I don't know why. This is the... Knights from Furia. The Panthers. Você sabe ler essa enquete? Please answer the poll that's going on. Can you read what's written there? Eu vou jogar. Ele vai jogar assim. Manda assim. Do you speak Portuguese? Mandar essa, A7. Ok. Ok, ok. O que eu faço agora? Uma D5? Muito profunda, né? A ideia do Kenzo. Aí o gringo. Você sabe ler essa enquete, sim ou não? Vamos... Ok, podemos jogar o check? Play like a grandpa aqui. Não, aqui, desculpa. Exchange the Queens. Or check here. Pô, dá vontade de dar check aqui, hein? E pro mate. Go for checkmate here. Vamos jogar esse, vai. Acho que eu tô dando mate nele. I won't trade Queens. It's a lie. I'm not going to trade Queens. Tô quase dando mate aqui. Karokan muito boa, né? Very good, Karokan. Não tem esse aqui? Torre B1 única. Aí BB4, né, mate? Valeu pelo aprendizado, Cricão. Aos poucos, subindo. Como ele pode defender isso? Rook B1. Só o move. Só o move. Opa. Very good, Karokan. Very good. Sabe tudo, Molino, né? Tinha que jogar a torre B1 forçada ali. Era única. É, que beleza, hein? Assim que você sobe o rating, ô Giovanni? É assim? A vida é boa desse jeito? É, tá inferior aí, né, Giovanni? Dá pra jogar, mas tá um pouco inferior aí de graça, né? O cara tem estrutura melhor. Você não tem nada, né? Você tá só pior. Vamos lá, vamos analisar essa vars aqui. O pior é que eu acho que eu vou nessa aqui. Eu preciso sair, isso que é o pior. Todo mundo vazou também já, né? 98.1. Tô claramente roubando aqui, hein? Claramente roubando. Ok. 81 para ele, 98 para mim. Outro dia pode ser, Davi. Eu vou nessa. Não vou jogar mais uma, não, aqui. Isso aí é um pouco mais cedo hoje. Todo mundo vazou. Não, a gente tinha 4 mil, né? Quando chegaram. Carocãzinha. Que é isso? Mais raid? Quarto, quinto raid do dia. E os raids continuam a vir. Não a primeira. Provavelmente a última. Obrigada. Dina, eu aprecio o raid. Bem-vindo, todos. Eu só mencionava que eu vou terminar o stream em alguns minutos. Muito obrigado. Como foi tudo? Como foi o seu stream, o seu dia, a sua semana? Se eu mandou raid é porque sobrou. Pode ser também, né? E ver que tá com muito view. O pessoal já vê ali na lista do diretório, né? Tá mais em alta. H4. H5. Ah, não era a diner, é a irmã dela que tá fazendo live? Não é ela que tá no chat aí? Bom dia, ela mandou. Não é ela que também streama a irmã dela? Aze é o nome dela, né? Bis paga a7. Bis d3, trocamos. Cavalo. E6. Let's play another one. The saideira. Cavalo e4. So, we're playing... Who plays the Karakhan here? Who knows the Karakhan here? I need some help here. I don't know what to play. It's possible to play E5 here. Seven people have played this before. A linha principal? Talvez, Jovon. Não sei se é bem a linha principal, não. We just celebrated our two years on Twitch. Congratulations! That's great. We're happy for you. That's why she's around. Cool. You play the Karakhan, right, Dina? What do you play here as black? What do I do as black here? I have no idea. I play A5 here. I play A5. I want in like five moves from now, so... Apparently, it's the best move here. We could trade here. We could trade, but then he takes, goes back, and I'm just helping him, I think. É a teoria principal mesmo? Não, é Rock, né? Não, é Rock aqui, Jovon. Rock. Deu uma D5 com o terceiro mais jogado aqui. Tava tão concentrado aqui falando inglês que quase respondi o nome inglês. E played A5, I don't know. It did work. If it works, it's good. That's the... That's the rule. Ah, mas dama D3 é o principal, né, Jovon? So, King B1, A4. Now I take, and I'm better. Olha aqui, beleza. Very good. Now I want to play A3, maybe. C4, and I'm just almost winning. A3. I'm just winning, like that. Easy. Very easy. But maybe... He had to play Rb1, yeah. My friend helped me here. He played Bc1, and... The queen was gone. Still had this move, maybe. What would you play as black here? Tell me. What would you play here? Cadê os experts da Karokan? É, eu queria fazer Bc4, que é podre. I wanted to play this. It's not a good move, actually. Dama E4, você vai preso, né, Jovon? Yeah, Bc4 is nice, but it's not good. Sometimes things are nice, but they're not good. 94 is possible. That's the best move, yes. But what's your idea after 94? What's the idea behind this move? What would you do if you could play again? After 94. That's the question. I have no idea. Exatamente. Knight C3. Eu que te pergunto, Grigor, o que você faria? This is a threat. I want to take the queen, I want to checkmate, and you cannot take because the queen is hanging. Tem legenda? Da tecla SAP. He plays this, and it's over. Those are very good, Karo Kahn, huh? After all. Mai diz, Cavalo C3 e Reavion C5 rolando. No, but in Portuguese it's C, because it's Cavalo. Knight in Portuguese is Cavalo. Actually, knight in Portuguese is something else, but for chess is Cavalo. That's why we write C instead of knight of N in English. Okay. I'm looking for me. Have a good way. We're going to be back. I'll see you. I have a good one. I want you back.